Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos lá família! 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns Estela, você está recebendo uma loucura de amor! Uma salva de palmas pra ela pessoal! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas de uma galerinha! Palmas pro Marido Exo! Uma salva de palmas mais que especial pra Bárbara e pra Érica! Palmas pro Rodrigo! Palmas pro Gão! Palmas pro Abraão! Abraão, você tem o nome! Palmas pro Iana! Palmas pra Lara, pra Isis e pro Dizeto Pinheiro! Um vivo contar com a participação de todos, palmas pra galera! Podemos namorar! Era assim! Minha amiga Estela, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito. Quando eu conversei com a sua família em nome de todos, pra te dar esse presente com muito amor e carinho, eu não ia falar, mas o meu contato telefônico em nome de todos foi a Érica. Quando ela me deu a relação de músicas, a gente até falou, eu falei assim, nossa, eu adoro essas músicas. E chamaram de Mames Poderosa. E realmente é. Minha amiga, geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro e pensar assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. As vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, eu sempre costumo dizer que não é a loucura de amor que é mico. Quem vai transformar esse momento em um momento extremamente constrangedor, quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. E uma das coisas mais legais que eu achei quando a tua família me chamou pra te dar esse presente, é que eles se entregaram de corpo e alma, pra te dar um presente não pra você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Norte, mas pra você sim se sentir a mulher mais amada do universo. Se você me permite, minha amiga, eu vou até pertinho de você e vou te falar uma coisinha que eu acredito. Feliz a mulher que tem um homem que vale a pena compartilhar sua vida e sua história. Feliz a mulher que tem o privilégio de ter filhos que valorizam a mãe enquanto a mãe está presente. Feliz a mulher que tem o privilégio de ter gêneros, noras, que tem um amor incondicional por você, um amor de mãe. Esse tipo de homenagem, minha amiga, tenha certeza absoluta, não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem que recebe é a mulher. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece e merece mesmo, pessoal. Eu queria você ir bem juntinho da Estela, que se ela desmaiar, ela não cai no chão. Eu vou começar essa homenagem, minha amiga, para você receber essa homenagem com muito carinho de toda a sua família para você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observe suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. A dedicação para te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, minha amiga, tem o toque pessoal dessa família linda que você construiu. e eu tenho eu tenho um recadinho da sua família para você. Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha. E muita gente deve estar pensando assim, essa família é louca. A senhora sabe, nós realmente somos e somos loucos por você. Mãe, nós queremos hoje, nesse dia tão especial, agradecer a sua amizade, o seu apoio, o seu amor. A sua mão que nunca deixou de nos amparar, estando sempre presente em nossas vidas, acompanhando os nossos passos. E hoje, hoje nós só temos a agradecer pelo carinho que sempre nos dedicou e nos dedica até hoje. Desejamos que cada dia você possa ser mais feliz que os seus exemplos de solidariedade, paz, amor, sabedoria, humildade e fé nos acompanhem sempre. Feliz aniversário. Que Deus possa sempre te dar forças e perseverança para continuar nos dando tanto amor e carinho como sempre tem feito. Você não faz ideia da importância que tem em nossas vidas. E essa, essa foi a forma que encontramos para te dar um presente. um presente que não acabasse com o tempo e principalmente que ficasse eternizado em seu coração e na memória de todos. A você, meu amor, obrigado pela família que você me deu. Obrigado pelos filhos que você me deu. Obrigado por cuidar de mim, por me amar da mesma forma que eu te amo. E acredite, faremos o possível e o impossível para te fazer sempre muito feliz. Porque você é e sempre será o grande amor da minha vida. Querido aniversário, amamos você. Podem bater palma que merece mesmo, pessoal. eu queria chamar meu amigo Edson aqui. Chega mais, Edson. Vem cá. Vamos com o Edson. Eu acho que o maior patrimônio que uma mulher pode conquistar eu sempre digo que é encontrar um cara que vale a pena. E digo mesmo de homem para uma mulher. Então olha para esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral para te inspirar. Quer ver? palmas para o Edson! Ai, que beleza! O que eu quero dizer para a Estela é uma coisa que há 38 anos atrás mas eu devo ter falado mas talvez eu não se lembre. Mas o amor continua o mesmo até agora, tá? Tudo que aconteceu ou o que está acontecendo o amor eu vejo. Obrigado! Então vá lá e dá um beijo no seu amor e entrega o presente. Pode bater a palma, pessoal! Fica de latim a edição para a gente ir pelo menos que o Mani corta sair porque eu sou curioso também de ter esse presente. Fica de latim a edição Fica de latim a edição para a gente ir pelo menos que o Mani corta sair de ter esse presente. Mostra para a gente também que eu estou curioso. Pode bater palma, pessoal! Lindo! Já passa as honras! Do you wanna dance? Under the moonlight Of me, girl, All through the night Baby Do you wanna dance? No matter Do you, do you, do you, Do you wanna dance? Queria chamar minha amiga Érica aqui Vem cá, Érica, confie em mim Confie em mim, minha amiga Vamos pra Érica! Minha amiga, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar A Érica foi o meu contato e nome de todo mundo Ela falou assim, não me chama pra falar no microfone Pegadinha do mamã Primeiro quero te agradecer pelo carinho e pela confiança Eu sei que você deve ter feito um monte de cotação de loucura de amor E quando viu os nossos vídeos, se identificou com a nossa forma, nosso jeito de fazer Então eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Fala o que vem do coração do seu amor Não importa se é um discurso, se são três palavras, deixa fluir Palmas pra Érica! Mãe, isso ainda é muito pouco diante de tudo que a senhora merece Eu quero te desejar um feliz aniversário Como todos os anos e todos os dias eu só desejo o melhor pra senhora Dizer que eu amo muito e que eu sempre vou estar de seu lado Vai lá e dá um beijo nesse presente que a vida te deu Pessoal, deixa o microfone aberto pra quem quiser vir aqui Desejar um feliz aniversário pra Estela Quem vem? Vem, minha amiga Isso, vem, vem tantinho Pode vir devagarinho, pode bater palmas Vem pertinho de mim A senhora é muito fofa, é muito linda Parece aquelas capinhas de lima de bolo, não parece? Ai, qualquer dia eu venho a senhora na Maria Braga Isso deve cozinhar que é uma maravilha, né? Eu vou dar uma... como é que é o nome da senhora? Doniara Vamos pra Doniara! Ai, eu desejo muita saúde pra minha sofrinha Que Jesus ilumine todos os caminhos dela, em nome de Deus Então vai lá e dá um abraço na sua amiga, parceira Pode bater bola que merece, merece mesmo, pessoal Mais alguém? Vem, amiga Uma salva de palmas, pessoal Mas eu vi que tinha uma loirinha te segurando ali Eu sou quem aqui, quem é aqui, quem é aqui, quem é a sua? Ela é filha da estrela Então vem cá, amiga, fica juntinho Confia em mim Pode bater palmas, pessoal Eu vi vocês tão abraçadinhas, assim Tem que aproveitar esse momento E compartilhar esse momento Fala o que vem do coração Zela, hoje no dia do seu aniversário Eu quero te desejar o melhor Pra você daqui pra frente E acho muito legal que você tenha conquistado Tudo que você conquistou E vai conseguir muito mais Você é minha irmã do meu coração Tá bom? Mãe, eu não sou muito boa pra falar Porque já começo a chorar Porque eu sou a manteiga derretida Eu quero que Deus, Nossa Senhora Aparecida Te proteja por todas as suas vidas, tá bom? Obrigada, mãe Obrigada por ser aqui, eu sou, tá bom? Pode bater palmas Que merece, merece mesmo Lindo Lindo, lindo Eu queria vocês bem juntinho da Estela Eu quero que ela realmente Viva essa abraçada por vocês Acho que a nossa homenageada Tinha que fazer um discurso Vocês não acham? Confia em mim, Estela Confia em mim Vem cá, minha amiga Vamos pra Estela Estela, eu vou falar uma coisinha pra você Só entre nós aqui, pra ninguém ouvir Eu adoro bata E eu achei a sua linda Pode bater palmas Que ela merece, merece mesmo Minha amiga, eu tô muito feliz E muito honrado de verdade Estar aqui Fala o que vem do coração Pra essa família linda que você construiu Olha, quero agradecer a todos Que aqui estão Muito obrigada Muito feliz E a minha família é tudo pra mim Tudo mesmo Muito obrigada por vocês estarem aqui Tá bom? Pode bater calma Que ela merece, merece mesmo Lindo Agora é o seguinte, pessoal Nesse momento eu preciso muito Mas muito mesmo da energia de vocês Então como tá um pouquinho frio Vamos ficar bem juntinho Pra gente sentir esse calor humano Pra Estela sentir o calor humano de todos vocês E família, quem souber Solta a voz e canta Mas canta bem alto Parabéns Para o juiz Para o juiz Com o juiz E o juiz E o juiz E o juiz Música E nesse momento, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando a Estela! Música Música É hora! É hora! É hora! É hora! Rai! Tua vida seja sempre voz e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde aqui Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvoso o significado da palavra família, amor, amizade Quero avisar que você vai estar com a mãozinha Porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Facebook Eu acho que já está no Facebook, você está ao vivo aí também Agora para encerrar essa homenagem, galera Um abraço de família na estela Parabéns, parabéns Valeu galera, canta o sonho Cante novamente que a gente perde aqui Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns